Série Motorola, Série Motorola, Moto XC foi lançado no final de abril, no final de abril foi lançado o Moto XC da Motorola. Bom dia, vamos ao vídeo para o canal Infotec. Infotec. A Motorola começou o lançamento da linha Moto G6. Moto G6, o lançamento do Moto G6. Durante os últimos dias, tivesse rumores sobre o smartphone aparecendo na internet, inclusive resultados de background. Mostrando que o modelo Moto G6 Plus vai contar com processadores Snapdragon 660. A linha Moto G6 vai dar sair 3 novos modelos intermediários, com características como o resultado de câmeras e validez 4 já confirmados. Muitos aparelhos têm diversos lançamentos. Modo G6, o lançamento do Moto G6. O lançamento do dia 10 de abril, às 10 da noite, em São Paulo. De acordo com informações, o treino possível foi encontrar com o display em promoção de seu iPhone 9. Modo G6. Além disso, os fonteiros Moto G6 e Moto G6 Plus terão duas câmeras traseiras, enquanto o Moto G6 Play terá câmera traseira única. Qual a diferença entre o Moto G6 e Moto G6? Qual a diferença entre o Moto G6 e o atual Moto G6 Plus? em relação Moto G5 Plus e Moto G5. A Moto Dora prestou na última quinta V19 a próxima geração da sua linha de smartphone não educados. A empresa revelou todos os aparelhos da geração Moto E e três dos outros dispositivos da geração Moto G. Um deles foi Moto G6. Foi anunciado neste ano, foi anunciado neste ano pela Moto Dora, a linha Moto E, a linha atual Moto E e a linha Moto G6 e o Moto G6 Plus. Mas o que muda exatamente do Moto G6 para a geração dele, Moto G5 e o Moto G6 Plus em relação ao Moto G6? Atei que bastante curioso, confira. O que muda? A mudança mais aparente é o design, que agora é um misto entre fio e metal. O design do Moto G6 é uma mistura de fio e metal. É um design híbrido entre fio e metal. O Moto G6 tem uma traseira de vidro, enquanto o Moto G5 tem uma traseira de alumínio. O modelo G6 tem uma traseira de vidro, enquanto o sombra é um misto entre fio e metal. são maiores, as telas Moto G6 são maiores, medindo 5.7 polegadas, enquanto o Moto G5 tem um display de 5 polegadas, já o Moto G6 Plus maior está com 5.9 polegadas, maiores que é 5.9 polegadas do Moto G6 Plus, ou seja, a primeira alteração está na tela, em polegadas, 5.7 polegadas para o Moto G6 e 5.9 polegadas para o Moto G6 Plus, para aproveitar melhor, para aproveitar melhor espaço, o Moto G6 e o Moto G6 Plus estão com a tela maior, uma tela mais alta de proporção de 6.9 polegadas, com 5.5 a resolução está maior, agora a resolução do Moto G6 Plus e o Moto G6 é de 6.9 polegadas, ou seja, 2.160 por 1.080 pixels e não apenas 1.920 por 1.080 pixels do anterior, a proporção maior, a dimensão de 6.9 e a proporção de 1.260 por 1.080 pixels do Moto G6 e o Moto G6 Plus. Obviamente, agora o Moto G6 e o Moto G6 Plus tem um pouco maior e mais grosso. Apesar disso, o Moto G6, o Moto G6 está mais fino, 8.3mm contra 9.5mm de transgeração dele. 8.3mm, o Moto G6 e o Moto G6 Plus. Mas, agora pesa 367 gramas e não 145 gramas, ou seja, um pouco mais pesado, o Moto G6 e o Moto G6 Plus. Seguindo o espaço, seguindo o espaço do Moto G5S Plus, agora estando o Moto G6, quando o Moto G6 Plus tem câmera dupla na terceira, terceira, terceira câmera dupla, Moto G6 e o Moto G6 Plus. O Moto G6 tem uma câmera de 2 megapixels, apertura de 1.080, apertura de 1.8, apertura de 1.8, no Moto G6 Plus, apertura de 1.7 e outra câmera de 5 pixels e apertura de 2.2. E quando o Moto G5 tem uma câmera de 3 megapixels, 3 megapixels, apertura de 2.0. Ou seja, o Moto G6 e o Moto G6 Plus, apesar de 1.080, apesar de 1.8 e 1.8 e 1.7. 1.8 no modo C6 com câmera de 8 megapixels e o Plus no modo C6 Plus 1.7 a câmera também recebeu um upgrade a câmera de vídeo do modo C6 foi atualizada agora ambos os aparelhos clavam em 1080 pixels a 60 por segundo quer dizer a câmera do modo C6 clava em Full HD em 64 por segundo não em 24 mas 64 por segundo em comparação com a clavação de 1080 pixels a 34 por segundo do modo C5 além disso a câmera frontal em ambos os modelos é de 8 megapixels não mais 5 megapixels e tem flash LED o DCP o DCP também o DCP do modo C6 melhorou agora o processador do modo C6 o processador dele é o Snapdragon 450 e não o Snapdragon 400 pode não parecer pode não parecer pelo número mas o Snapdragon 450 é uma grande vantagem tem 14 nanômetros e frequência de 1.8 chegar a resto enquanto isso o modo C6 Plus é um processador Snapdragon 660 não é rápido que o Snapdragon 625 do modo C5 Plus o processador do modo C6 é mais rápido em relação ao Drill aparecem o Snapdragon 450 450 450 apenas tem 14 nanômetros 14 nanômetros com frequência de 1 um frequência de trabalho frequência de trabalho de 1.8 ficar retos mais rápido que o anterior aliás do óculos muito controlado do anterior é muito bem rápido não 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 verão perdão, me engano mesmo, perdão o modo G6 o modo G6 apresenta o snapdragon 450 e o modo G6 plus o snapdragon 630 ou seja, apresenta 14 nanômetros e frequenta 1.8 GHz bateria vamos a bateria a bateria do modo G6 não parece ter seguido o saldo intersaio intersaio, intersaio, intersaio mas também é mútuo agora a tributação a bateria do modo G6 e G6 plus 3000 mAh 3000 mAh no modo G6 contra 3800 mAh no modo G5 e 3200 mAh no modo G6 plus contra 3000 mAh no modo G6 G5 plus além disso armazenamento armazenamento da memória RAM estão mais generosos o modo G6 converte com 32 GB de memória interna e 3 GB de RAM mas também de uma versão de 74 GB com 3 GB de RAM e 4 GB aliás 32 74 GB no caso 3 e 4 GB de RAM o modo G6 apresenta 32 GB de armazenamento interna e 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e 64 GB de armazenamento interna com 4 GB de RAM só o modo G6 plus pode chegar o modo G6 plus pode chegar o modo G6 plus pode chegar 128 GB de armazenamento interna e 6 GB de RAM G6 plus mas começa em 74 GB e 4 GB de RAM foram algumas tecnólogas novas como Top Audio e USB 6 e USB X2 6 o último rato referente é o preço com tantas mudanças tanto o modo G6 e o modo G6 plus foram lançados com preços maiores que os seus antecessores que eram no lançamento no lançamento a diferença é ainda maior considerando o valor do que o modo G5 e o G5 plus fazem contato hoje em dia no varejo o modo G6 plus o modo G6 tem preço sugerido 1299 reais 1299 reais o modo G6 enquanto o G6 plus é um pouco mais caro 1599 reais mas a tendência é que os seus valores estimulam o conteúdo do G6 então o valor sugerido 1199 1599 reais modo G6 e o modo G6 plus Apresento Top Auto e USP-C USP-C O que continua o mesmo Com a comparação Do anterior Moto X5 O que continua o mesmo O que continua o mesmo Entre o Moto X6 E o Moto X6 Com o seu anterior Moto X5 O que continua o mesmo No geral Tudo o que resolveu Continua o mesmo Os aparelhos ainda tem um leitor E distaste na frente da tela Rádio FM E suporto as 3 pandas Do 4C brasileiro Só falta o Moto X5 E o Moto X5 Plus Ser atualizado para o Android 8.0 Dizá frequente fábrica Na linha G6 A linha G6 Disá senda Android 8.0 O né E o resto Ficou né Rádio FM um leitor digital na frente da tela, que é o patrão do Moto Lora, 3 bandas do 4G Brasileiro E o sistema Android 8.0 Oreo, o Moto G6, vem com o sistema Android 8.0 de fábrica, o resto é uma pequena modificação, os processadores são um pouco mais rápidos, aliás, o processador com o Moto G6 é um pouco mais lento, de comparação ao anterior, o preço que é um pouco mais caro, do Tobi Audio, USB-C, temos 174GB, 185GB, ação interna, memória em 134GB, e o resto é igual, um leitor de telefone digital, na parte, na parte da frente da frente do leitor de telefone rádio FM, suporte para três plantas, quatro chip transgredido, o resto, o resto é, o que continua a mesma coisa é isso, o resto do sistema atualizado, atualizado e isso foi mais um vídeo do canal, o vídeo e esse foi mais um vídeo do canal InfoTV, nos inscreva e curte e compartilhe com uma soinha que ajuda a nós, e nós, é nós, fui